Ah, mais um dia, vou levantar pra tomar o meu café. Ai, ai, tô doido pra comer um pãozinho. Ué, cadê meu pão? Como assim? Cadê meu pão? Onde é que tá meu pão? Cadê meu pão? Ai, meu Deus! Cadê meu pão? Que droga! Cadê meu pão? Cadê meu pão? Ah, meu pão! E aí, seu merda. Foi eu que peguei o seu pão. Você não pegou meu pão, você é só um gato. Ai, meu Deus! Me devolve, por favor! Não! Tô cansada de ter que comer aquela ração de merda e aquele sachê de fudido. Não vou devolver seu pão até você me dar comida decente. Puts. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você não machuca meu pão. Então cozinha pra mim vadia. Eu cozinho. Eu cozinho, eu cozinho. Cozinha o quê? O que você quiser. Eu quero sushi. Mas eu nunca fiz sushi. Eu vou matar o pão. Não, eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu não ganho. Cozinha pra mim bem gostosinho. Ah, oi! Tudo bom? Meu nome é Chef Itatakimasu. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um sushi. Aqui estão os ingredientes. Vem aqui, cameraman. Cameraman, vem aqui! Tô aqui. Como podemos ver, os ingredientes são os seguintes. O salmão, né? Não pode faltar o salmão. Deixa eu tirar o preço aqui, pô. Foda-se. Então, pra fazer o nosso sushi, a gente vai precisar de o arroz. O arroz japonês. Que é aquele arroz que fica... Tá ligado? Grudadinho. Salmão. Aqui, ó. A gente vai precisar do cream cheese, né? Que é opcional. Eu gosto de cream cheese no sushi. Eu não gosto. A gente vai fazer metade. Vai ser metade com cream cheese e metade com cream cheese. Aqui, ó. A gente... Tu gemeu? Não, eu fiz... Aqui, ó. E a... A alga, né? Que eu comprei 50 algas. É o único que tinha no mercado. E como podemos ver aqui, ó. Vê se dá pra pegar a validade aqui. Vê se tá pegando a validade. Tá. Podemos ver aqui, ó. Venceu em 2018. Mas... Não, mas calma. Galera, olha só. É válido até 2018. Porém, todo mundo sabe que isso é mentira. Aqui tá até 2018, mas durou mais 5 anos, né? Geralmente, os produtos alimentares duram mais 5 anos depois da data de validade. Ou seja, 2018. Até 2023, né? Vai tá durando isso aqui. Piada, gente. É piada. É pegadinha. Tá, não come comida estragada, não. Senão tu morre. Eu comi porque eu não faço tanta questão de viver. Então foda-se. Isso daí é a indústria do... Por que você tá filmando a janela? Eu tô lá. Tá filmando você. Piada, gente. É piada. É pegadinha. Então, o primeiro passo pra gente fazer o nosso sushi é a gente cozinhar, né? Preparar o nosso arroz japonês. Por que que tá torta a câmera assim? Caralho. Mano, na moral, o pior cameraman. Tá aqui, ó. E agora a gente vai lavar o nosso arroz. Aqui, como se pode ver, ó. Tá vendo essa água aqui que ele tá saindo? Geralmente no arroz comum, o que a gente faz com essa água? A gente... É o teu cu boiando. É o teu cu boiando. Então vambora. Agora a gente coloca aqui o nosso arroz. Cara, dá muito nervoso isso aqui. Porque você faz assim, aí continua o arroz buidado, tá vendo? Dá muito nervoso essa merda aqui. Você é muito burra. Pessoal, como é que fica? Tá vendo aqui? Bancreal. Aí a gente coloca... Tem preto ali. É o cocôzinho, né? Tira. Não, não precisa não. É o cocôzinho do arroz. Arroz caga, sabia? Vagabunda. Agora liga, ó. Nossa, que fogão sujo. É, né? Minha mulher não lava fogão. Todo mundo sabe que o trabalho... Você que suja o fogão. Todo mundo sabe que o trabalho da mulher é fazer um serviço comércio. Gente, eu lavo o copo. Mulher tem que lavar a louça e arrumar a casa. Todo mundo sabe disso. E você tem que parar de encercação. Enquanto o nosso arroz tá sendo feito ali... O que eu vou fazer? Cortar o salmão. Vamos dar uma lavada no salmão, né? Hum, sempre bom. Deixa eu... Que isso? Bate de novo, safada. Bate? Bate, dá um tapa. Ai, ele gritou. Vai. Caralho, o salmão tá gritando, essa mulher. Eita. Não. Filha da puta, tu estragou o salmão, velho. Não estraguei nada. Caralho. Gostoso. É, mas tem que lavar, porque tá cheio de micróbios. Deixa eu lavar a mão. Eu vou estender... Para de se meter na minha gravação, galera. Deixa essa bosta aqui. Agora eu vou estender a mão, porque a gente vai lidar. Se não suja. Que? Se não suja. Se não suja? É. Por que você tá se metendo na minha gravação? Por que você tá dando a sua opinião? Você falou do José agora? Ela ou do José? Conta uma piada, então. Era uma vez... Uma... Uma galinha que... O que a... O tapete falou pra mesa. O que é? Fecha as pernas que eu tô vendo tudo. Onde está o meu sushi? Você está demorando muito. Acho que terei que matar você. Meu Deus, quem é você? Não está me reconhecendo? Sou eu, a Fiora. Sua gatinha. Oh, não! Venha. Venha brincar comigo. Olha como eu sou fofinha. Eu sou uma gatinha. Llam, blam, blam. Venha. Vem. Vem. Vamos lá. Vai salmão aqui, ó. Caralhoca, ó. Olha que bonito. Bonito não é, né? Ok. Isso aqui é um bichinho que morreu pra gente ter um prazer de comer ele. Tu acha tudo justo? Aham. Eu não acho tudo justo. A gente tem total capacidade de substituir a carne. A gente vai lá e mata o bichinho só pra poder fazer o sushi. Então por que você tá fazendo? Porque eu não ligo pra natureza. Ok. Eu não tenho tábua, então vou cortar na minha... Vamos lá, isso aqui mesmo? A sadeira. Não, não é a sadeira. Panela. Mutação anal. Agora vamos limpar o salmão. Você sabe como limpa o salmão? Sei. Ainda bem que eu, o mestre faqueiro, sei muito bem limpar o salmão. Já em minha voz. Eu não sou doente desse jeito, né? Vem cá, vem cá. A gente corta aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A gente pega aqui, ó. O que foi? Eu já fui gravando pra me enganar muito. Eu ia bater na sua bunda. Tchã-tchã-ra-ra-ra... Tchã-tchã-ra-ra-ra... Tchã-tchã-ra-ra... Tchã-tchã-ra-ra-ra... Tchã-ra-ra-ra-ra-ra... Aí agora pra separar, a gente faz isso aqui, ó. Porra, tá foda de separar, hein, cara? Aí sim, cara. Porra, tá foda de separar isso aqui. Como é que eu fiz daquela vez? Eu vou tragar o salmão todo... Meu Deus... Uma vez eu tô desperdiçando tampão... Eu não sei porque eu não tô conseguindo fazer isso... Calma aí vem aqui e limpa esse... Cagou o trem... Olha na internet... Você vai fazer nada... Limpei o salmão aqui... Pra limpar ele é muito simples... É só você... Aí limpa... E agora a gente corta... Assim ó... Os filhazinhos... Tá vendo? E dá um pote salmão... Pega aí... Porra... Caralho... De graça velho... O bom do salmão é que ele é uma carne muito... Para de comer agora... Super higiene... Para de comer... Eu tenho... Me dá um pedacinho aí... Por favor... Pode dar um pedacinho pra ela? Não... Mas é salmão? Não... Caralho... É a mesma coisa de falar com bosta... Partir esse pedaço pra ele para... Anda... Não dá... Eu não tô falando... Agora a gente vai... Colocando... O arroz aqui... Tá vendo? O certo era fazer com a mão... Só que tá quente pra caramba... Aí eu não quero me queimar né... Porque eu sou gostosinho... Mamãe... Gosto de pica... Vamos vir aqui com... O famoso né... O famoso salmão... Pega esse aqui... Poate... Bota aqui assim... Só pra dizer que ele veio fazer visita... Hummm... Não... Eu venho aqui... E coloco... O famoso... O cream cheese... Aqui ó... Coloca um pouquinho... Só que assim... E vai espalhar... Não foi um pouquinho né... Foi muito... Mas vou ter que fazer com a mão então... O certo é que tem aquela bisnaga... Tá ligado? Faz assim ó... Só que não tem... Vai botando... Esse aqui é meu né... O seu não... Fica quieto... Calma a boca... Aí agora você pega aqui ó... Vendo de lá... De lá pra cá... Pega aqui e... Cheonga Flyin... Cheonga Flyin... Cheonga Flyin... Cheonga Flyin... Cheonga Flyin... Heheheh... Oh sushi! Ahaaaaaaa... Muito bom! Muito bom! Muito bom! Eu quero comer! Boto isso aqui ó... Hummm... Hummm... Ah... Não filho... Nem me deu um pedaço... Cala a boca. Ai! Caiu! Tava quente pra caralho. Ah, bota pra cá. Ai! Tu quase descunçou a caixa? Bota menos, pelo menos. Você tá botando muito. Caralho, todo mundo não sabe fazer nada. Deixa eu fazer. Então, galera, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis com esse aqui, tá ligado? A gente ia cortar bonitinho, em pedacinho. Só aconteceu o seguinte, cara. Eu tô tentando cortar. Fuma aqui, Rebeca, pra gente ver. O que tá acontecendo é isso aqui, cara. Tá ligado? E tá despedacando tudo. A outra faca fica pior. Então, você vê o que a gente vai fazer? A gente vai comer assim mesmo, ó. Não foda-se. Posso comer também? Vou dar só uns pedacinhos só pra minhas gatinhas. Aqui, ó. Vou dar só um pedacinho pra minhas gatinhas. Cadê, Rebeca? Vem cá. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Vocês querem salmão? Come aí, trouxa. Tomara que seja veneno. Ela gostou, viu? Dá ele pra Fiona. Que isso? Tem cheiro de pinto. Ó, mamãe. Salmãozinho, ué? Eita, porra. A senhora não gostou. Quer não, Ferrari? Vou comer, mas se eu morrer, eu te mato. A senhora é tão preguiçosa que a lei levantou pra comer. Boa noite, amor. Boa noite, amor. O sushi tava uma merda. 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 O sushi tava uma merda.